Oi gente, eu sou a Erika Luz, esse é o Papo de Bruxa e sejam todos bem-vindos ao canal. Estou chegando com a opção, a pessoa amada ainda tem sentimentos por você? Essa pessoa ainda retorna para a sua vida? Vamos ver aí, em uma tiragem única, hoje será uma tiragem única, para quem é, vai ser, para quem é, espiritualidade sabe, para quem é, vai sentir no coração, tá? É uma tiragem única. A pessoa amada ainda tem sentimentos por você? Essa pessoa amada ainda retorna para a sua vida? Para você que não me conhece, seja muito bem-vinda, eu sou a Erika Luz, taróloga profissional, Cota do Candomblé e sejam muito bem-vindos ao canal. Se fizer sentido para você, deixa seu like, comenta, compartilha. Se não fizer sentido, solta para o universo. Lembrando que nós estamos numa tiragem coletiva, então não vai ressoar para todo mundo. Temos que adaptar a nossa realidade. Lembrando, gente, que a espiritualidade, ela não vai trabalhar com o que te faz sofrer, a não ser que seja para você crescer, tá? Não vamos adaptar relacionamentos abusivos, não vamos adaptar aí relacionamentos que já estão fracassados, que a pessoa, né, te maltratou, te humilhou, dentro de uma tiragem espiritual. Que a espiritualidade, ela não vai permitir que você sofra, tá? Há sofrimentos para crescimento, sim. Mas eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Há pessoas que pegam uma tiragem bonita, que falam de que o outro vai voltar, que o outro vai casar, e se adequam a uma realidade que é uma realidade fracassada. Oi, gente. Deu um pique aqui. Estou retornando ao vídeo. Como eu estava falando, não vamos adaptar um relacionamento ruim, que a gente está vivendo até por uma escolha, porque a gente quer, de forma egoística, se segurar naquilo. Não vamos adaptar uma tiragem bonita, tá? Não fez sentido para você? Solta para o universo. Bem, lembrando que eu trabalho com energias, eu não trabalho com sexualidade e gênero. É a energia da pessoa que você trouxer para a mesa. Independente da sua escolha, homem com homem, mulher com mulher, homem, mulher, mulher e homem. Independente da sua escolha, é a energia da pessoa que você trouxer para a mesa. Vamos tirar a energia da pessoa, a energia do relacionamento e vamos abrir o tarô Baralho Cigano e o Baralho de Dona Maria Padilha. Conta para mim de onde vocês estão falando. Para quem não me conhece, eu sou Erika Luz. Estou em Uberaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Para vocês terem uma referência, é a terra do Chico Xavier. Sejam muito bem-vindos, tá? Aqui está super calor. Vou ligar aqui o meu climatizadorzinho, né? Meu ar-condicionadozinho, porque aqui está... Falar para vocês, está calor. Não está fácil para ninguém. Vamos tirar a energia dessa pessoa? Pensa na pessoa. Vamos pensar na pessoa. Vamos tirar a energia mental dela. Como que essa pessoa está mentalmente? Vamos usar o tarô de hoje, porque ele tem uma pegada mental diferente do tarô comum, tá? Ele é baseado nas 78 cartas do tarô, mas a energia dele é uma energia mental, é uma energia de cura, tá bom, gente? Opa! A ansiedade. Essa pessoa aí, né? Na moralidade, precisando soltar alguma coisa na vida dela. Pode estar espelhada? Eu não gosto de falar que a tiragem está espelhada. Raramente está espelhada. Pode estar espelhada? Se tiver, você vai sentir no seu coração, tá? Eu sou muito... Positiva no que eu trago. Então, se nós estamos olhando a outra pessoa, apesar de ter duas energias na mesa, a sua e a da pessoa, pode espelhar? Pode. Mas não é para todo mundo, não. Tá? Eu tenho muita segurança naquilo que eu falo, tá bom? Ó, a carta da moralidade, gente, três vezes. Vocês viram que eu estou embaralhando? A carta caiu, peguei. A carta caiu, peguei. Vou tirar mais uma para completar. Como que essa pessoa está hoje? Na moralidade. A pessoa pode estar aí resolvendo um conflito interno com ela mesma, no que ela acredita que é certo, no que é moral para ela. Pode ter tido um conflito, uma discussão com alguém. É uma carta consciência. Essa pessoa tendo muita consciência aí de algo que aconteceu, tá? Ou que não foi justo com ela, ou não que foi justo com alguém. Essa pessoa está tendo aí muita consciência, está muito racional. Porque a moralidade também é uma carta de espadas, né? Que fala dessa racionalidade. Essa pessoa está muito consciente, viu, gente? Consciente de quê? A consciência está, ó, abrindo o terceiro olho. Essa pessoa tem aberto a visão dela e, possivelmente, ela está enxergando quem são os reais ao lado dela. Uma pessoa que já pode ter vivido muito, assim, preocupado com o que os outros... Ó, virou a carta do florescimento aqui. Muito preocupado com o que os outros acham, com o que os outros pensam, com o que os outros vão pensar. Pode ter deixado de ter vivido alguma coisa por causa disso, tá? E agora ela está tendo mais consciência e até do excesso de moralidade dela, do excesso de coisas que ela acha que para ela é certa. E nem sempre, gente, o certo para a gente é errado para o outro. Ou nem sempre o errado do outro é o certo para a gente e vice-versa, né? Isso tem muito a ver com as nossas experiências. Às vezes, o que eu acho que é errado para mim, para o outro está certo de acordo com a visualização dele, com a perspectiva dele. Mas aqui eu vejo uma pessoa que tem aberto o terceiro olho, tá? Está abrindo o terceiro olho. Olha essa carta trazendo um brilho aí no terceiro olho. Está abrindo o terceiro olho. Está enxergando as coisas de uma forma mais racional. É uma pessoa que já foi extremamente racional, moralista. E às vezes até falso moralista, tá? Uma cegueira aí, talvez uma cegueira... Sei lá, uma cegueira moral aqui. Adequem a realidade de vocês, como que é essa pessoa. Vou tirar mais uma para completar. Consciência de quê? Clarifica. Consciência de quê que essa pessoa está tendo. Da felicidade dela. De ser mais receptiva e se aventurar mais. Essa pessoa, por ser um pouco rígida, ter um excesso de moral, em determinado momento ela pode ter se segurado para se aventurar em um relacionamento com você ou com outras pessoas. E agora eu vejo essa pessoa sendo mais receptiva até para ser mais feliz. Ela tendo consciência que ela já perdeu algum tempo na vida dela. Que ela precisa se aventurar mais, tá? Buscando mais a receptividade, ser mais aberta. Deve ser uma pessoa fechada, carrancuda, enjoada, moralista, deixando ir. A pessoa está deixando ir alguma coisa para a vida dela e sendo mais receptiva para receber a felicidade na vida dela. Maturidade, criatividade, preguiça. É uma pessoa que já se manteve muito na preguiça, no conformismo, tá? Pensou muito nela. É uma pessoa, gente, que está amadurecendo. Talvez essa pessoa está aprendendo que o que o outro faz para ele, nem sempre é porque ele é bom demais, tem a ver com a personalidade do outro, de ser generoso com o outro, tá? Pessoa muito fechada, muita pegada. É uma pessoa que está enxergando aqui, gente, realmente ser mais receptivo, em compartilhar mais com você, porque aqui nós estamos abrindo a energia de quem? Do relacionamento de vocês, dessa pessoa em relação a você. É uma pessoa que já foi mais fechada. Está tendo consciência em compartilhar mais. Enxergando até que você é uma pessoa que vem aí, né? De outras vidas, que não foi por acaso que vocês se encontraram. Fazendo comparações, sim, no relacionamento. Olha aqui. E acreditando que você é a pessoa parceira perfeita, dois copas, tá? Acreditando até que você pode ser, sim, um encontro de alma dela. A pessoa está mudando, tá, gente? Está querendo participar mais. Ela está ainda um pouco presa aí a um condicionamento, a um apego, a crenças limitantes, mas ela está exaustas. Ela quer sucesso, brilha, quer ser feliz. Essa pessoa, durante muito tempo, gente, observou a vida do lado de fora. Observou o sucesso dos outros do lado de fora. E precisa se desapegar de alguma coisa. Ela está deixando ir, ó. Ela está desapegando, sim, já. Ela está tendo a consciência do deixar ir, do desapegar de algo que ela não conseguia desapegar, tá? Vamos pegar a energia em relação ao relacionamento de vocês. Essa energia que eu tirei foi em relação à energia da pessoa. Como que essa pessoa está? Vamos ver a energia da pessoa em relação a você, a energia do relacionamento. Qual a energia que essa pessoa vibra quando lembra de você? Essa pessoa está amadurecendo, está crescendo, está tomando consciência. Deve estar apanhando da vida. Vamos ver, né? Vamos ver. Deixa aí seu comentário de onde você está falando. Aqui hoje foi quase 40 graus. Não está fácil para ninguém. Como a pessoa está em relação a você? É, a pessoa está tendo aí, né, gente, um novo despertar em relação a você. É uma pessoa que quer manifestar. Está muito forte aqui, né? Que a pessoa tem um controle mental, que ela quer se manifestar, mas no momento certo. Ela está tendo um despertar, tá? É um despertar para quem está afastado aí de um retorno. Te enxergando as coisas de uma forma diferente. Tem tudo a ver com o que nós já falamos. Nós temos aqui a carta do mago, a carta da força e a carta do julgamento. Essa pessoa, né, tendo aí uma cobrança interna, um julgamento. Essa pessoa tendo consciência, assim, dos seus acertos, do seu erro. Essa pessoa está crescendo, essa pessoa está amadurecendo. Se ela teve atitudes infantis até agora, gente, eu vejo essa pessoa crescendo, tá? O julgamento fala muito desse despertar. O julgamento fala muito dessa mensagem, até espiritual. Essa pessoa sendo ajudada pela espiritualidade para acordar, tá? Para ter um despertar para a vida. A carta do julgamento, ela traz pessoas, um anjo tocando aí a última trombeta, as pessoas ressuscitando aí da morte, da tumba, tá? Então, é uma pessoa que está tendo aí uma alta reflexão, sim. Nós temos essa sedutiva aqui embaixo. Tá? Manifestação. Essa pessoa se manifesta para falar de quê? De sentimento, de relacionamento. Essa pessoa, gente, ela se apegou a você, tá? É uma pessoa que está desapegando de algo e apegando a você. Essa pessoa se apega muito fácil. Só que é uma pessoa que tem o ego aflorado, uma pessoa rígida de pensamento, rígida da moralidade. Talvez seja aquela pessoa que tem uma postura rígida, muito séria, que gosta de tudo muito certo. Mas será que essa pessoa faz tudo muito certo? Será que essa pessoa realmente é certa? A gente precisa... Se vocês estiverem ouvindo aí um barulhinho, gente, é o ventilador aqui, tá? A gente precisa ter consciência. Será que eu sou tão perfeito assim para cobrar a perfeição dos outros? Eu vejo aqui uma pessoa que cobra muita perfeição. Uma pessoa com crenças limitantes, apegada a crenças limitantes, apegada ao passado. Pode atrapalhar a vida dela, um dos motivos que ela não se entrega, tá? É uma pessoa que vai fazer um movimento. É uma pessoa que está tendo uma nova visão, está tentando agir com amadurecimento, sabedoria. É uma pessoa que está amadurecendo para ser mais justa com você, tá? E vem a carta aqui da manifestação. A carta onde essa pessoa, ela tem consciência que vocês reúne todos os elementos necessários para viver uma relação. Vocês têm todas as qualidades, vocês têm compatibilidade. Essa pessoa sabe disso, essa pessoa sabe de tudo que acontece entre vocês, ela é consciente. Nós temos cartas de espadas aqui na mesa, né? Essa pessoa é consciente, ela tem consciência do que faz. Só que eu vejo essa pessoa, gente, que em algum momento ela manipula o relacionamento de vocês, tá? Talvez para não se entregar, talvez para não dar o braço a torcer. Ela manipula o relacionamento de vocês. E aí vocês têm que adequar em que situação que está manipulando. Ela corta beijo, ela corta abraço, ela corta contato. Um dia ela te dá muito, no outro ela te dá pouco. É uma pessoa que está comendo pelas veradas aí. Ela está observando, está amadurecendo. Tem sim aqui uma intenção de manifestar, de falar o quê? Vamos ver o que é essa manifestação. Vamos aqui. Clarifica, tarô, a manifestação. O mago é amor, tá, gente? Uma nova visão. Virou aqui o empurcado e os enamorados. É manifestar sentimento. É uma pessoa que quer manifestar a escolha que ela fez. Ela ficou parada, estagnada. Uma pessoa que não se posicionou até agora. Não tomou um partido, não tomou posicionamento. Muitos aqui estão saindo, não sabem se é namoro ou se é amizade. Essa pessoa não te assumiu, tá? Por crenças limitantes, tá, gente? Retorno, despertar de novo o julgamento. Uma cobrança sobre o quê que essa pessoa quer manifestar. Clarifica o mago. Nova visão, retornar para a sua vida. Uma pessoa que tinha dúvida e não tem mais. Ah, gente, aqui saiu, ó. O enforcado é uma pessoa que tinha dúvida e não tem mais. Uma nova visão. Uma pessoa que já tem clareza das dúvidas que tinha. E ela vai o quê? Tomar uma atitude. Se ela não se posicionou até agora, essa pessoa vai se posicionar, tá? Ela vai manifestar algo aí em relação a você. Manifestar é conversar, tomar uma atitude, tomar um partido, fazer algo, tá? Em relação ao quê? O imperador. Essa realmente é uma pessoa com crenças limitantes. Uma pessoa rígida, intransigente, rígida de pensamentos, de atitudes. Mas o imperador, ele não perde, tá? O imperador é líder, ele lidera, ele conquista. Então, ele vai manifestar a ciência que conquista. Ele vai bater a varinha dele aí, o cedro dele, para decidir que vocês vão tomar aí uma atitude, tá? Essa pessoa saindo dessa posição, estagnada, sendo mais justa e se jogando nessa relação, tá? Uma transformação que vai vir aí com sabedoria. Aqui eu vejo uma pessoa lenta, tomada as atitudes. É uma pessoa lenta, tá? Mas é uma pessoa que, essa pessoa já não tem mais dúvidas. E é rápido as coisas mudarem, tá, gente? Não vai ser demorada em nós, as coisas que tomarem um partido aí, não vai ser demorada, não. Vamos pegar os pensamentos dessa pessoa em relação a você? A pessoa ainda tem sentimentos por você? Pensa em você? Gente, pensamento de obsessão. A carta do diabo. A carta daquele que não... Lembra que eu falei que essa pessoa se apega fácil? Essa pessoa está deixando ir uma situação porque ela está apegada a você. Obsessão, desejo, paixão, tesão. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você são obsessivos. A pessoa está com a sensação de que não consegue mais viver sem você. Vamos ver. É uma pessoa... Olha aqui. Pessoa esperando a hora certa de declarar esse amor. Pode ter mentido, pode estar enganando aí ela mesma, tá? Mas essa pessoa esperando a hora certa de retornar para a sua vida. Deixa eu arrumar as cartas aqui que viraram. Acho que eram só essas. Essa pessoa esperando aí um momento de... Essa pessoa tem apelo, gente. Essa pessoa, se ela não falou para vocês que não era afim, que não estava na hora, que não podia, está apaixonada. A pessoa está apaixonada aí por vocês. Tá? O pensamento dessa pessoa em relação a você, posse, você já é dela. Não vai te soltar. Apego, desejo, paixão, tesão. Clareza. Olha aqui. Essa pessoa tem clareza. As de espada. Essa pessoa tem clareza dos pensamentos dela, da consciência dela. Deixa eu te falar que essa pessoa está extremamente racional. É uma pessoa naturalmente racional. Naturalmente mais fria, tá? Os pensamentos dessa pessoa. Qual o pensamento dessa pessoa? A pessoa já está com energia de manifestação. Essa pessoa está perdendo noite de sono. Por quê? Em determinado momento, ela fez uma escolha ruim. Em determinado momento, ela enxergava possibilidades que talvez tenha feito uma escolha que não era você. Tenha se afastado, estava apegado à passada, apegado a uma outra situação, a um outro relacionamento. E agora essa pessoa, gente, ela quer sair dessa dor enxergando possibilidades de ser feliz de novo. Essa pessoa se decepcionou em algum momento na vida. Pensamento. Dois copas. O que mais que eu preciso falar? Saiu dois copas aqui no tarot de hoje, onde eu falei para vocês que essa pessoa estava tendo consciência e acreditando que vocês eram o encontro de almas. Dois copas. Essa pessoa já tem clareza. O as da verdade, da clareza, da sabedoria, da inteligência, da racionalidade. O diabo. Aqui tem amor, tem desejo, tem paixão, tem encontro de almas. Essa pessoa já está bem clara dentro dela. Ela está deixando uma situação e ela já está bem consciente do sentimento dela por você. Tá bom? A pessoa aí está bem consciente. O pensamento dela é de amor. É de ser recíproca. Essa pessoa vai começar a mudar de atitude com você. Você vai notar essa pessoa te dando mais atenção. Essa pessoa sendo mais recíproca. Aqui, a comunicação ainda está ruim, mas vai melhorar 30% aqui da comunicação que estava ruim, que estava difícil, que vocês falavam sobre tudo, menos sobre vocês, vai mudar. A pessoa vai vir com mais clareza, com mais verdade para você sendo mais recíproca. A pessoa, oito de copas, fala muito também de apego do passado. Fala muito do passado, de um encontro. Essa pessoa está deixando algo ir aí, está dando as costas para alguma situação. O sentimento dessa pessoa por você. É imatura essa pessoa, né? É uma pessoa, gente, diabo, imperador, rei de espadas. Aqui é uma pessoa muito racional. Você tem que ter um jogo de cintura para lidar com ela. Ela é mimadinha, ela é perracenta, ela não gosta de ser contrariada. Ela é mais inteligente, ela é mais bonita, ela é perfeita. Tudo dela é mais bonito, a roupa mais bonita. Ela pode estar assim, ó, lá no chão, mas tudo dela é melhor. Adequa a sua realidade. Investimentos dessa pessoa e investimento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa pessoa já não tem mais dúvidas, eu confirmo. Essa pessoa, ó, ela está pensando numa colheita que ela pode ter com você. Ela plantou e agora ela quer colher. É uma pessoa que perdeu algumas oportunidades, mas quer vir fazer uma proposta. Ela ficou na dúvida, ela ficou aí parada, estagnada, pensando, tá? Numa possibilidade, essa pessoa, gente, ela teve aí uma desilusão com alguém e fez ela tomar uma atitude, ela se movimentar, tá? E olha a carta aqui, ó, do Papa, que vem trazendo o quê? Uma proposta. Olha aqui, três de paus, uma proposta, uma conversa sobre uma proposta de união, sobre aí uma aliança, sobre um casamento, um pedido de namoro, o relacionamento de vocês progredindo. O sentimento dessa pessoa é de quem quer ser sincero com você, de quem não quer errar com você, tá? De quem quer investir nessa relação. Essa pessoa já foi uma pessoa que já te enrolou muito. Muitos aqui foram empurrados com a barriga, muitos aqui foram enrolados, e essa pessoa agora, ela tem mais consciência que ela precisa, ou ela acerta, ou ela tem que ir embora, do jeito que tá, não dá pra ficar, tá? Se essa pessoa deu as costas pra você, essa pessoa retorna, essa pessoa é extremamente consciente pra retornar e te entregar uma estabilidade que lá atrás ela negou. Talvez se você queria namorar e ela não, você queria casar e ela não, você queria noivar e ela não, essa pessoa volta pra te oferecer essa estabilidade, tá? Muitos aqui vai casar. Anota esse vídeo, salva, compartilha aí na sua rede social, pra você salvar esse vídeo, escreve o que eu tô te falando. Não necessariamente um casamento de velho grinaldo, a gente morar junto é casado. Qual que é a atitude que essa pessoa vai ter em relação a você? Vamos ver a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos ver a atitude dessa pessoa em relação a você. Enxergando as possibilidades, o início de um novo relacionamento. Gente, a oportunidade. Olha aqui a pessoa que tava parada com o mundo na mão, enxergando aí as possibilidades. Tudo na mão dela, tá? Ela é muito pensativa nos prós e nos contras, nas vitórias e na derrota, quatro de espada, gente. É o descanso do guerreiro. Ele volta vitorioso, ele não vai perder. As de paus, tá? Paixão, essa pessoa apaixonada. Rei de copas, a pessoa apaixonada, tá? Se essa pessoa ainda não tomou uma decisão, tem alguém atrapalhando a vida de vocês aí. Uma pessoa que é difícil. Pessoa que marca colado. Apego. Reconstrução. Equilíbrio. A próxima atitude dessa pessoa, gente, é equilibrar o sentimento, tá? Aqui tem a torre, essa pessoa passando aí realmente por uma desconstrução na vida dela, por uma reconstrução e um renascimento, tá? Essa pessoa tá deixando algo do passado que trouxe um prejuízo pra ela, pra ela renascer. Ela encerrou um ciclo, ela tá entrando num estágio de encerramento de ciclo, buscando o equilíbrio. Essa pessoa não quer te perder. E tem muito apego. E deu as costas pra alguma coisa que ela tinha apego aqui, deixando pra trás, tá? A torre vem aqui numa desconstrução. A vida dessa pessoa foi desconstruída. Se vocês estão bloqueados, essa pessoa desbloqueia, tá? Se vocês não estão se comunicando, essa pessoa vai se comunicar, vai ter uma mudança na dinâmica e o sentimento. Olha a estrela. Olha aqui. Essa pessoa ama você. Essa pessoa apaixonada por você. Rei de copas. Estrela. E os enamorados. A pessoa já não tem dúvida, gente, do sentimento. A pessoa não tem dúvida do sentimento. Essa pessoa ama você. Essa pessoa quer um 10 de ouro, uma estabilidade e um final feliz. Tá? E oferecer essa estabilidade pra você. Essa pessoa tá passando por problemas financeiros também, tá, gente? A torre, ó. A torre com o 10 de ouro. Muitos problemas financeiros. Mas essa pessoa vai passar por cima de tudo pra curar essa dor. Pra curar essa. Essa pessoa já te magoou muito. A pessoa já te magoou. Muito. Vamos pegar aqui. Baralho cigano. A pessoa declara sentimentos. Vem mudanças aí pra vocês. Mudanças positivas, tá? Uma conversa. Segredos. Ainda tem muita coisa sobre essa pessoa que você não sabe. Muitos aqui já souberam alguma coisa e tem muitos aqui que não sabem. Tá? Um hume danado, um apego danado. Tá? Essa pessoa cortando coisas na vida dela. A espiritualidade também fazendo cortes na vida dessa pessoa. A cura, a paz e o apego. Essa pessoa não se apega de você, gente. Não tem jeito. A carta do urso aqui chegando, ó. Olha a cura pra vocês. Olha o lírio da paz estendendo a bandeira da paz, entrando em harmonia. Essa pessoa não quer te perder. Tá? Essa pessoa não vai te perder. Essa pessoa vai te segurar pra ela, ela mesma. Com uma conversa que vocês terão sobre sentimentos. E essa pessoa também passando por problemas financeiros e vocês vão saber. Ela vai te contar. A compatibilidade. Estrela e o casal de cigano na mesa. Vocês dois aqui na mesa. O sol e a chave. Gente, essa pessoa, sabe? Que tá tendo uma ajuda da espiritualidade. Essa pessoa vem ao seu encontro porque vocês têm raízes. Muitos aqui têm raízes. São sentimentos aí que você acha que... Não sabe nem de onde que você gosta tanto dessa pessoa. O sol. Tá? A chave. A solução tá na mão dessa pessoa. Porque aqui não depende mais de vocês. Depende dela. Vocês estão disponíveis. Depende dessa pessoa. Essa pessoa volta pra sua vida. Essa pessoa cura esse sentimento. E vocês vão viver aí um sentimento bonito. Raízes. Vocês já têm raízes. Paz. Surpresa. Retorno. Renascimento. Tá? Sofrimento ficando pra trás. A pessoa não vai te soltar. Olha aqui, gente. O mundo do tarô. O amor. Conversa. Vencendo obstáculos. Uma mudança de sorte. Lindo, lindo, lindo essa tiragem. Eu gostei muito. Vamos encerrar aqui com o baralho de Maria Padilha. O que é que a dona Maria Padilha fala aqui sobre vocês? Gente, eu gostei. Amei essa tiragem. Tá? Quem é sabe pra quem é. Já tem remetente certo. Espiritualidade não erra. Boas notícias. Até a vida financeira dessa pessoa vai melhorar. Porém, tem uma pessoa intermediária aí no caminho trazendo dificuldades. A pessoa pode estar devendo dinheiro pra alguém ou alguém devendo dinheiro pra ela. É uma pessoa que tá trazendo dificuldades. Eu falei isso e repito. Tem alguém aí atrapalhando. A vida financeira dessa pessoa também tá atrapalhando muito ela tomar uma decisão. Tá? Pra quem é o amor dessa pessoa que foi embora, tá? Vem mudança de vida aí. Vem mudança. Vem uma transformação. Um amor que foi embora é uma pessoa perigosa, tá, gente? Uma pessoa que tem vício, que tava na vida dessa pessoa, ou bebia, ou fumava, ou era viciada em remédio, viciada em alguma coisa aqui, ó. Carta do vício, a carta da separação, a carta dos prejuízos de uma pessoa perigosa aqui, ó. Um amor do passado. Essa pessoa que teve alguém na vida dela que traz prejuízo pra ela e atrapalha os relacionamentos dela. Alguém que foi embora. Ainda procura essa pessoa. A pessoa pode estar até com problema na justiça com algum ex aí, com alguma ex. Tá? Adequo à realidade de vocês. É o que saiu aqui. O que vem pra vocês? Não adianta. Essa pessoa tá encantada. Se vocês fizeram uma magia pra essa pessoa, essa pessoa volta pra sua vida através dessa magia pra viver um relacionamento e uma parceria. Pra viver, ó, vitória. Vocês vão ter vitória na magia que vocês fizeram. Se for o próprio universo que está unindo vocês, que acha que vocês são um encontro de almas, que vocês têm que viver essa vida, você vai ter vitória de qualquer jeito. A vitória chega aí pra vocês, no relacionamento de vocês. Coisas que serão superadas. Espiritualidade maior. Confirma que tudo que eu falei, essa pessoa é o grande amor da sua vida e você é o grande amor da vida dessa pessoa. Vocês não se encontraram por acaso. Adequo aí à realidade de cada um. Notícias em breve, tá? Dessa pessoa que já não tem mais dúvida do que sente por vocês, não. Tá passando por embaraços e dificuldades, mas vem surpresas positivas aí. A pessoa vai descobrir uma traição, tá? Ela vai descobrir uma traição. Adequo à sua realidade. Tá bom? Muito obrigada. Deixo aqui o meu carinho. Deixo aqui a minha gratidão pra todos vocês que estão comigo desde o começo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo de luz. Deixe aí o seu comentário. Cuida, comenta, compartilha e ajuda o canal a crescer. Quer fazer sua doação? Vai no Valeu e deixe a sua doação também pro canal crescer. Beijo de luz. E aí E aí E aí Obrigado.